Olá, canto coral, reuniões de convivência, tardes dançantes, prática esportiva adaptada, oficina de memória. Estas são algumas das atividades envolvidas pelo Trabalho Social com Idosos, TSI, que há 57 anos atua em todo o país em benefício da qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos. Com a necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia, o programa teve de se adaptar para atender seu público, migrando as ações para o ambiente virtual. E se a tecnologia parecia ser um obstáculo no início, em pouco tempo se tornou o melhor aliado dos milhares de participantes dos grupos do TSI. Das oficinas de artesanato, nas plataformas de reunião, aos exercícios cognitivos em vídeo, dos cafés da tarde virtuais, às lives nas redes sociais com palestras, exercícios adaptados e até aulas de balé, as atividades se multiplicaram e foram essenciais para manter o dia a dia saudável dessa parcela da população. Reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, o TSI cria condições para autonomia, integração e participação dos idosos na sociedade, promovendo a elevação de sua autoestima e resgatando seu valor social. Atualmente, 50 mil pessoas são atendidas pelo programa em todo o país.